Música A taxação de grandes fortunas está prevista na Constituição de 88. A líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Jandira Feghali, apresentou o projeto de lei complementar desde 2015 para criar esse tributo. O objetivo é taxar brasileiros com patrimônio acima de 4 milhões de reais. Porque nós precisamos que o Brasil adote de uma vez por todas a chamada tributação progressiva. Hoje os tributos no Brasil incidem principalmente sobre quem ganha menos e sobre uma base social que merece mais espaço e menos tributação. Então, é mais renda e menos tributação. Então, tributar os que mais têm, essa é a tendência mundial, é o correto, é o justo. E particularmente as grandes fortunas. Porque hoje no Brasil, quem tem grande fortuna paga menos imposto. Ou até não paga sobre boa parte do seu patrimônio. A proposta prevê a destinação integral dos recursos para a saúde. Isso geraria cerca de 20 bilhões de reais por ano para melhorar serviços e a estrutura do SUS no país. O governador do Maranhão, Flávio Dino, entrou no Supremo Tribunal Federal exigindo a regulação do imposto sob grandes fortunas. Esse tributo até hoje não foi regulamentado aqui pelo Congresso. O nosso objetivo é, neste momento de dificuldade econômica e do chamado ajuste fiscal, que aquelas pessoas que têm fortunas superiores a 4 milhões de reais contribuam para a manutenção do financiamento das políticas públicas. É um imposto, portanto, que traz justiça tributária, que garante que também os mais ricos possam contribuir para que as políticas sociais possam continuar no nosso país. Chegou a hora de finalmente se enfrentar a essa questão. Há inúmeros projetos de lei nesse sentido para regulamentar a taxação das grandes fortunas, tramitando há muito tempo no Congresso Nacional.